Música Senhoras e senhores, estou prestes a voltar aí a alguns dos melhores anos da minha vida Me fudendo aqui com o nosso querido Cat Mario, tá? Você aí, você que tá vendo esse vídeo agora Você que tá vendo esse vídeo comigo aqui, ao vivo Todos vocês provavelmente devem conhecer e saber quem é o Cat Mario Se vocês não saibam, explica aí pras pessoas quem que é o Cat Mario É um gato lá, mas... Tá bom Cat Mario é basicamente uma franquia, uma franquia entre aspas, né? Alguns jogos japoneses, se eu não me engano, acho que foi feito até em Flash, tá ligado? Basicamente é uma versão Kaizo, tá? É um dos primeiros Kaizo Marios aí já lançados na internet, tá ligado? É uma versão super difícil do Mario Bros com diversos obstáculos e trollagens, tá? A ideia principal do game é trollar você, tá? E basicamente você joga com um gato branco com um sorrisinho no rosto, tá? E fizeram um ponto EZ do Cat Mario Inclusive este game aí foi indicado aí por três idiotas aí Que eu adoro acompanhar o canal deles aí Que me lembram aí da época que eu gravava com mais dois idiotas juntamente aqui comigo Então, vou deixar o canal deles na descrição Espero que esse jogo seja bom Se não for, eu vou assassinar vocês O que foi? Enfim, vamos então direto pro jogo e vamos ver o que nos aguarda aqui nessa parada Bom, estamos aqui na tela de título, tá? Já fazem muitos anos desde a última vez que eu joguei o Cat Mario, tá? Porém, a tela de título dá bem fiel Exceto que não tem nenhum tipo de música tocando E isso me deixa um pouco estranho, tá ligado? Mas vamos lá É, bota uma música alta pro caralho É, vai vir um jambus que é fudido daqui a pouco Vamos lá Xing, xing, xong, xing, limbo, xing, xing Eu vou pra ter que separar a buceta Tá? Apertando o Enter Não tem vida Não tem vida Assim como a gente também Ah, nice Morremos Peraí Não é pra ter música mesmo? É, ele tinha música É, tinha música, né? Tá quebrado isso aqui, véi? Ah, agora sim Agora sim, agora sim A gente conseguiu arrumar a música aqui, ó Até os efeitos sonoros são, ó Exatamente os mesmos Cara, eu lembro perfeitamente dessa música Pra você que não sabe Essa música aí As pessoas acham que é uma música original do Cat Mario Mas na verdade tem um jogo da Nintendinho, tá? Chamado Action 52 Era um jogo que se eu não me engano era pirata Que tinha 52 jogos em um Era uma bosta E a música principal de um dos games, né? Que é o Cheataman, tá ligado? Ah! O que que é isso na tela? O que que foi isso na tela? Isso o quê? A imagem Boa pergunta Era o que que era? Eu não sei, eu quero ir embora Eu posso ir embora? Eu até perdi a linha de raciocínio Peraí, não tinha dois canos aqui? Eu tô ficando louco Só tinha um, né? Tá, o que que é isso na tela? Ai! Eu esqueceu disso, mano Ah, isso é Cat Mario Isso é... Boa Ok O jogo fechou Bom, acabou Nem me engano, era isso O que? Hã? Me ajude É, é o que eu falo Depois de jogar isso aqui Por um segundo Por favor Ai, meu Cristo Ai! Sites from hell Vistas do inferno Trazem os seus vis... Caralho O quê? Caralho, mano Tem uma porra de um gato Olhando a gente ali no fundo, véi É, é, é Enfim Eu Então Consegue andar? Não Eu acho que eu... Eu acho... Eu acho que isso não era pra acontecer, né? Ah, eu posso me mover aqui Ah! Falou, gato do satan... De novo essa p*** Essa musiquinha do... Tá, isso é um pouco perturbador É meio que como se o Cat Mario Tivesse preso No bagulho Nesse Eu não vou mais detalhes aqui Ah, agora que eu percebi a quantidade de vida Zero, 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 mano Cuida com a plataforma, pelo amor de Deus É, é Cuidado com a plataforma Porque senão a gente vai bugar de novo Aí fodeu, véi Falou por cima aqui, véi Caralho, mano As plataformas tudo quebraram Tudo estouraram na calçada Eu vou por elas Vai que eu caio no chão E o chão quebra Parece uma rola gigante ali embaixo Pra me receber Com o cu pra cima Oi, tudo bom? Quantas minhas É o Gasparzinho É Ó o olho do gato Ó o olho do gato Ih, stalker do caralho Ai Caralho, vai tomar no seu cu Vai tomar no seu cu Ô, para Os famosos olhinhos Ô, para Tão real quanto parece E as vidas sumiram Ó o chão Caralho, tem um monte de olho, véi Caralho, tem um monte de olho da guiaba, véi Adorei Parece aquele vídeo na Deep Web, não parece? É um monte de Guaraná, véi Guaraná? Ah, é verdade, Guaraná Porque parece um... Pra mim, um Guaraná sempre parece uma bundinha Uma bundinha verde Assim parece um olho É um olho da bundinha, óbvio Ah, do cu! Do meu cu! Do meu cu! Guaraná Dolly Dolly Guaraná Dolly É legal que ele tá dando uma dancinha Dolly Guaraná Será que tem dollinho.ez? Ai, caralho! Que porra é essa? Peraí, isso era uma boca? Não conseguia andar Tudo acabou Caralho, essa porra tá... Jumpscare do caralho Vai foder com o alto-falante Eu vou chutar esse peixe, não tô nem zoando Ninguém pode escapar do destino Que estava escolhido para eles Tudo que sobra é o final Quando tudo irá desaparecer O fim Tá, eu achei que ia vir Jumpscare Tá tudo certo Tá, acho que acabou, né? O Catmaro morreu Que novidade E a gente se fudeu Ai! Tão óbvio que ia vir Jumpscare Ô, eu sou muito chata, né? Pra jogar esse jogo Eu não me assusto Catmaro.ez Jogo maravilhoso Épico Extraordinário Eu tô ligado só Que esse jogo foi feito Pelos mesmos criadores Do AlexKid.exe, tá ligado? Então Eu não esperava coisa diferente Além de uma quebra De quarta parede fodida, tá ligado? Eu achei da hora Fiquei assustado Fiquei sem voz O alto-falante quebrou do PC Vou ter que jogar ele no rio Pra melhorar Vou ter que pegar uma mangueira Assim, ó Tá, água pra caralho Pra limpar, né? Os ruídos.ez Que tão na placa-mãe Faz isso Funciona Confia Você entende que o Catmaro Ele está preso nessa dimensão Que ele não consegue sair, tá ligado? E basicamente Esse é o destino que temos aí Pra ele E pra gente também, né? Porque eu pelo menos Nunca consegui zerar o Catmario Se você quiser Que eu zere Catmario em live aí Aproveita pra deixar um comentário E pede Porque eu honestamente Não sei se eu tenho sanidade suficiente Pra isso Mas a gente tenta, né? Ah, Catmario nem é tão treta assim Enfim, galera Se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueçam de deixar o like aí embaixo, tá? Aproveita pra visitar o canal Dos 3 Idiotas aí Que me indicaram esse game Eu chamo de 3 Idiotas Com todo carinho do mundo Porque Saúde Porque eu gosto muito do canal deles, tá? E aproveita também Pra se inscrever aqui no canal Se você não está inscrito Aqui a gente traz tudo mais um pouco Sobre qualquer coisa do mundo, tá? E Catmario.ez Gostei pra caralho Você curtiu? Você achou legal? Legal Legal? BÁ! Falou, galera Até o próximo vídeo Um beijo É nóis Desculpa Era pra jogar pra trás Tchau 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 Tchau